Aí galera da internet, mais um aluno do Emerson Braza aí ó, professor também, tá tocando com o Viva Aí vai mostrar um solinho, aí Emerson Braza, divulga seu trabalho aí, valeu? É isso aí E aí É isso aí, rapaziada, é só treinar e comprar a portilha de Emerson Braza Valeu, um abraço, tchau Valeu Emerson Falou